aloha macumbeiros abrindo mais um surf report 5 w aloha galera exatamente há um ano eu tava reagindo ao vídeo do lucas inutilismo como seria 2022 em uma única música mas agora olha eu já tô gravando como seria 2023 em uma música em uma única música gente como passou rápido esse ano impressionante eu adoro esses vídeos do lucas eu fico esperando o ano inteiro é demais vamos ver comigo fica comigo até o final dá o like se escreve no canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar do lucas inutilismo ele é fantástico é um é uma é um artista maravilhoso super talentoso eu admiro demais esse garoto bora para o vídeo vamos ver já começa com uma abertura aí de computação gráfica né o negócio aí doido dia 6 de maio protótipo já apresenta sinais de que estará pronto para receber a inteligência artificial em breve membros já estão subdesenvolvidos nós precisamos de mais tempo e já é possível identificar diferentes fatos do corpo e devemos pelo operacional dentro de alguma semana é tudo a ver meter inteligência artificial né esse ano de 2023 olha aí o lucas chegou o cara vamos ver e embaixo d'água como se fosse dentro de um útero né de um líquido amniótico alguma coisa assim meio matrix né é bem feito demais a instalação da inteligência concluída o protótipo liberado para uso pra mim o lucas é um dos os caras mais talentosos que surgiu na internet ele é fantástico realmente um instrumentista maravilhoso cara fantástico como finalizar uma história finais são difíceis acontece que finais são poderosos são transformadores são pontos de chegada que nos ajudam a enxergar melhor quem éramos e quem somos são parte natural do ciclo de todas as coisas que obedecem as leis imutáveis do universo dia após dia estamos diante da nossa nova versão e agora vem a versão 2023 né fim de ano chegou é hora de olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu mas como seria o ano de 2023 em uma música ou várias e aí Música Dua Lipa Começou bem E tá melhor, hein Sou mais ele Dance I'm on my way Música Cortou, já mudou Maneira a música, mas eu não conheço O corte é muito preciso, é impressionante Olha o peso que ele coloca no funk Eu acho que é Doja Cat Não sei É, muito bom E ele se veste, ele se caracteriza Ele entra no personagem Muito legal isso Quando ele tá tocando guitarra, baixo, bateria Ele tá de preto Mas no vocal ele usa o figurino Que remete ao Já cortou É Doja Cat também Muito bom Cara, olha essa guitarra preta Já cortou Já cortou Já cortou Cara, eu tô apaixonado por essa guitarra Já gostei do vídeo por causa da guitarra Fim, 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 Fim 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 Que corte animal Porra, meteu um dedilhado lindo Calma aí, Felipe, que música é essa? Eu tô me lembrando, mas eu conheço a música Ah, eu acho que é daquela série É, é isso mesmo Como é que é o nome, Felipe? The Last of Us Putz, já pode crer Que irado, que lindo, maravilhoso Corte, olha o corte Cara, é muito foda, muito bom Não conheço, cara Não conheço É um funk A guitarra Que peso Cortou, hein Cortou Não conheço, cara Não conheço, cara Cara, que a minha filha vai adorar Ela adora Miley Cyrus Minha filha vai amar Luísa pra você Cara, o Lucas, ele consegue fazer a versão dele melhor do que a original Cara, é um monstro, um monstro Pô, que música irada Não conheço, não Parece a minha sala azul Nooo Não conheço Quem é? Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Maneiro, maneiro Fé Na qual é essa? Que linda, né? Esqueça. Já trocou. Ele corre. Troca rápido. De novo. Foda, hein? Esse ano tá bonito o negócio. Pô, pra mim tá muito melhor que ano passado. E olha que eu gostei pra caramba do ano passado. É sensacional o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsar. Vem te avisando. Eu tô gostando. Ela me pede. Não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando um dilatinho. Muito show essa música. Eu tô gostando. Ela me pede. Não para não. Muito bom, gente. Muito, muito erado. Muito erado. Eu tô sozinho pro pai. E vem jogando dilatinho. Lá! Na noite não é mais tempo pra que você. Tudo com dança uma para de ver. Eu não pinda a rosa. Eu vou pingar a rosa. Que me pingarão. Só pra poder você. Desacredita é só pagar pra ter. Quer um show é só pagar pra ter. Uma vez tentaram me enrolar. Eu tenho meu corpo noticiado na TV. Eu tenho conexões de mafiar. Ninguém nunca vai me atrasar. Condições especiais. Não se compara. Não somos iguais. Ficção na TV. Vai matar o amor real. Olha a guitarra. Essa guitarra é demais. Cara, muito melhor que esse ritmo heavy metal. É muito louco. É muito louco. Cortou. Mudou já. Isso. É muito bom, né? Cara, é foda. Eu me sinto até mal. Fala a verdade. Eu fico deprimido. Eu não sei tocar um instrumento direito. O cara toca quatro instrumentos. E ela canta bem pra caralho. É muito louco. 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 Violãozinho maravilhoso, né? Nossa. A gente até respira. O que eu faço? Tenta ver meu lado. Só queria um pouco pra mim. Que seja mais um trago. Só mais um pedaço. Vem que eu me acabe no fim. Traz de volta. Meu amanhã. Traz de volta. Meu amanhã. 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 Cortou É foda né É até maldade quando a gente tá curtindo Caraca É aquela música dos Beatles Com o McCartney gravou nova Nossa Mereceu, mereceu Tá no playlist Putz grilo Agora e então I miss you Oh now And then I want you to be there Saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá Emoço nem raiva nem hoje As viradas de bateria São nojentas né Fala sério Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Adoro essa música Adoro, adoro Eu só não sei quem é que canta É uma moça Mas eu não sei ideia de quem é Se te olvidar de de mim Eu sei que foi uma noite na mão Que não se vuelve a repetir Oh yeah Hey Não me gusta perder Dile que vamos a ser Me passou mirando al céu Wow Não pode ser Aún que me traga um pouco Juro que vou responder Quisera volver te a ver Quisera volver te a ver Químico 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 Amor Eu vou tomar um tatacá Dançar Eu vou ficar de boa Essa é a Joelma Essa música Rebentou Rebentou em 2023 Da Joelma Joelma no Lucas e Lutilismo Aí legal Ele é demais Ele escolhe muito bem As músicas Na moral Eu vou ficar de boa 7 days a week Não conheço Quem conhece Deixa aí nos comentários Pra eu conhecer Dia de baile Já alinhei Logo mandei o corte Separo kit Camiseta escura No pulso lancei Logo um rolishote O Clay é o que nós porta O Clay é o que nós veste E no baile o que destaca Manda pra ela Seu filha da Ai Muito bom Olha essa guitarra Conheço Adoro essa música Nossa Já mudou Já mudou Já mudou Nossa, ouviu isso? Que isso? Tá um animal, tô tocando muito Ah, não, 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 pô, acabou já? Que isso, pô, esperei o ano inteiro? Não, 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 pô, é muito rápido, é muito bom A existência nos apague lentamente A beleza da última dança, parte da jornada Das notas suaves de um poema O efêmero é nosso lar inerente Caraca, Billie Eilish Essa música é muito maneira, muito linda Demais, hein, gente? Sensacional Se você chegou até aqui Não esquece de deixar o meu like, tá? Inscreve aí no canal Me ajuda pra caramba, valeu? Feliz ano novo pra você Tudo de bom em 2024 Muita saúde, muita paz Muita luz que é Jesus na tua vida, valeu? Aloha Tamo junto Muita luz que é Jesus na tua vida, valeu? Amém, meu amor I don't know how to feel But I wanna try I don't know how to feel But someday I might Someday I might Someday I might Não say E não氣 A casa A cidade A cidade Muita luz que é gentil E não me Muita luz A velvet A cidade Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.